Muito bem, galera, vamos falar da metamorfose das borboletas, que começa com os ovos, a lagarta, a puba, né, que ela vira esse casulinho aqui, até virar a borboleta. Vamos ver como acontece isso agora. Eu vou estar falando dos estágios aqui, ó, dela. Eu encontrei uma dela aqui na garagem de casa e acompanhei todos os estágios que ela passa, só os ovos que não. Começando da lagarta e a puba. Dá uma olhada, que coisa impressionante. E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso. Saiu do casulo para o estágio de borboleta. Fala se não é fantástico. Dá uma olhada nisso. A natureza realmente é perfeita. O aparelho bucal agora mudou. Espetacular, não? Aí E aí E aí E aí